Há muito tempo ele quer lutar por você É a Flamio Tavares Você vai ter um bom lugar para viver Ele quer mudar da nossa cidade Da nossa saúde Criar um bom lugar para o seu filho crescer Com segurança e tranquilidade Com esperança e dignidade A Flamio Mariluza e você Fazendo o meu dedo crescer A Flamio Mariluza e você Trabalhando, trabalhei A Flamio Mariluza e você Enfrentando tudo sem temer A Flamio Mariluza e você O bem para mineiros do Tietê